E deve ser encaminhado a um presídio da região, um homem de 62 anos, preso com mais de 400 quilos de cocaína em Teodoro Sampaio. Ele dirigia um caminhão que estava carregado com a droga. Segundo a Polícia Federal, foi feita a denúncia de que um caminhão com grande quantidade de droga seguia do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. Os policiais abordaram o veículo e durante revista encontraram o entorpecente em meio a uma carga de milho. O suspeito contou aos agentes que pegou a droga em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e a levaria para o Guarujá, em São Paulo. Ele receberia 10 mil reais pelo transporte. O motorista foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.